O que eu tô usando nessa live a build de suporte, mas vamos ver o tanto de dano que ele vai causar mesmo com o Elfo de Sangue. A estratégia é usar o Wish or Fail, eu acho que ele não vai ativar na rodada 1, mas vai que, né, dependendo do time do inimigo. E é isso, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse aí é como ele está focado pra suporte, focado pra suporte e vida segue. A gente vai brincar com ele tanto o build dourado quanto o build vermelha nessa live. Eu já testei ele, ponto que o Shiryu Divino, acho que eu vou banir só esse. Só banir o Hypnos, cara, derrumbado, velho. A gente vai com a cara e coragem. Contra o Black Zero. Ah, ele tá... Beleza. Deu certinho aqui. Ah, encheu o Tiquinho, Tiquinho de barra. Aqui vamos aumentar a redução de dano dele, né. Aumentou... 4% Ali. Beleza, já encheu mais o Tiquinho. Tá achando bem, aí chega o Xion pra dar uma clopada bonita. Só que ele já vai eliminar o meu... Deixa eu ver o UpSkill dele. Nível 5, né, cara. Aí é isso que acontece, nível 5. Aí ele ainda vai... Nossa, aí você jogou bem demais, né, cara. O cara... Neutralizou aqui o Sukyou, velho. Vai, ficou foda, né. Essa aqui eu tomei bonito. O cara tirou 2 personagens de mil na roda da 1 com a exclamação. A exclamação jogou top pra caramba. Viu o que que dá aí enfrentar uma exclamação de Atenas sem redutor de dano? Então como essa aqui já flopou... Porque a gente não tem nem dano ali pra ativar o card. Mas daria pra você pegar a restituição de deixar ali 8 estrelas... Ó, 8 estrelas, 6 estrelas, ativar o oitavo sentido. Tem que ver se aquelas recompensas lá totais vão valer tipo... umas 70 gemas, umas 80 gemas que você poderia dar uma economizada, né. Vai ver com a vaca da Comandante Pandora. Vai ver com a vaca. Ó, vou esconder ele aqui e vamos ver o que que vai acontecer, né. Vamos ver aqui, ó. Ele não tem... Ele tem redutor de dano. Ele não tem redutor de dano, né. Ele tem transferidor de dano. Uma barra aqui, ó. Pode dar uma melhorada, ó. Será que o meu card já vai passar a vez dele? Não sei se o card já passa da Comandante Pandora. Quanto que é a Speed Basis? Cara, o card já passou, véi. Passou, véi. Que delícia. O que que acontece com isso? Nada. Nada. Por que que acontece isso? É porque ele encheu a barrinha, faltou o Tiquinho. Tem 248 de Speed? Qual que a vaca tem aqui? 248. Ela tem 310. Nós temos 70 de Speed a mais aí. Beleza. Vamos ver. Agora ele vai ativar a barrinha dele. No primeiro ataque, aí se o cano for em cima dele, ele pelo menos acho que ele já dá o contra-ataque, né. Aí ele deverá acertar alguém aleatório por causa que o cano vai acertar alguém aleatório, né. Se é que ele vai ficar invisível. Aí encheu a barrinha, ó. Vamos ver o contra-ataque dele, ó. Lindo. Isso foi lindo. Vai eliminar aquele cano ali, ó. Tá doido? Ficando atacar ali, a gente tá ferrado. Ó, primeira vitória com o Card, hein. Primeira vitória com o Card. Mitamos. Mitamos contra o nosso amigo aqui. Deixa eu pensar aqui. Ele tirou o Hypnos e o Thanatos. Nossa, ele tirou... Toda a graça do time. Eu nem vi o time do inimigo, véi. Que dica. Vamos tentar esse time aqui de novo. Beleza. Tomei aqui pra dentro. Vamos ver. Já vamos usar aqui. O Card já é o próximo a jogar, né. O problema é eu deveria estar com o Card mais lento. O problema é se eu diminuir a velocidade do meu Card também. Vai acabar que ele vai... Ele vai perder no... Ai, não. Pelo menos ele vai ativar a passiva dele. Ele vai perder no dano, né. Beleza, encheu a barrinha. Agora, pelo menos, nós já temos o contra-ataque dele. Podia só tirar uma vida, né. Do cara ali, ó. O problema é que se a Saori não curar ninguém, aí fica difícil, né. O que é o Card? Juro lenda. Ó, o nosso Card já vai jogar, hein. Nosso Card já vai jogar e ainda vai tomar um contra-ataque ali bonito, que aí a gente já vai falecer. Ó, o que é que eu posso tentar eliminar aqui? Quer dizer, tem... É, literalmente tem, tá? Vamos colocar a velocidade 1. E vamos aqui no Dorpo. E tem bastante defesa. Embora se eu for no Cannon, aqui, ó. Ele nem vai dar um ataque, ó. O Cannon eu não teria nem bônus de speed, mas vamos lá. Caramba, 20 mil! E ele vai dar mais quantos ali, ó. Ah, não. Ele foi em quem? Ele foi no X e no Xion. É, aqui eu perdi, né, filho. Vamos desistir e vamos render luta falecida, não, né. Se ele vim com o Milo, eu não lembro quem que poderia arrebentar o Milo. Ah, vamos tentar. Tá, vamos tentar, pelo menos, né, uma vitória com esse time? Vai que a última luta, então. Pô, aí pegou, ó, já começamos bem. O cara veio com a Atena, a Atena agiliza demais. Será que a gente consegue... Deixa eu ver, ele tá Xion. Ele não tá Xion. Ah, mas aí ele já encheu a barrinha dele todinha, né. Vamos lá. A barra todinha aí complica, né. Então, beleza. Vamos ver na rodada 2. Então, pra usar essa build, eu terei que fazer uma build, pelo menos com os meus cogos, uma build mais lenta, pra... pra tentar fazer alguma coisa mais interessante, né. Deixa eu esconder aqui o Orfeu. Dá pra eu dar um regaço ali no Xion. Vamos ver aqui. Aí ele tem que desconder. Aí dá pra eu tentar dar uma kill no... Tipo assim, seria interessante o Cardia mais rápido. Seria mais interessante o Cardia mais rápido nessa situação. Porém... Eu não tenho o Speed pra isso, né. Pra fazer um sincronismo. Então, eu terei que colocar um Cardia mais lento e... Boa. Mas a gente deixa pra uma próxima live aí também. Testar o Cardia... Uma build mais lenta. Obviamente, é que ele tá com build de suporte, né, véi. Tipo assim... Nada do nada a ver, né. Ó, vamos ver o dano dele aqui, então. Será que eu consigo nesse Xion? Ah, 144 mil, mas algum bônus ali, hein. Boa. Nem se a Simocritou, mas o importante aqui... Deu boa, deu boa. Ele fez alguma coisa, gente. Importante que ele fez alguma coisa. Vamos colocar uma pós-vida aqui. Infelizmente, a Sauri voltou ali. De curar. Beleza, a energia aqui vai dar certinho também. Eu acho que se ele voar, ele vai se transformar. Vai no Tsukido. Agora é tchau, né, filho? Tchau, né? Mais um aí pro seu de presente. Ah, aqui ó. Um dos motivos que não dá pra jogar com o Milo, né? Tchau, Shun aí, ó. Tchau, Milo também. A vida segue. Pô, sabe por que eu ia tentar dar mais uma kill ali com o meu build sem telha de suporte? Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri